Eu baixo ele, que tem muita disposição E tá aí direto, quebrando tudo, coração do tamanho do mundo Passa barulho pro caco Vocês tão meio surdo aí já, mano? De leve, mas já tem um pouco Ô Dan, sabe o que eu acho? A gente merece um solo de bateria, vocês não acham não? Pra fazer barulho, pra acabar de... Tá todo mundo ferrado mesmo? Desculpa de requisitar aqui agora A rapaziada tá pedindo um solo de bateria Agora sim, ó Vem rapaziada, quem que ouviu um solo de bateria aí? Tem algum baterista aí? Futuro, músico, pra favor, Dan Chega aí, vai Vamos ver Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Na bateria com sua cartola vermelha Faça um barulho senhoras e senhores Agora na guitarra Na guitarra, G Ele É que é o seguinte Toca muito, gente boa Como todo mundo aqui Eu nem sei porque eu vou falar isso agora Porque porra Mas ele só tem um defeito muito grande O defeito dele é ser corintiano Entendeu? O resto O resto o moleque é legal Eu queria falar pra todos os palmeirenses Que estão aí hoje presentes Queria nós Descer, descer, entendeu? Sem problema O importante é o Corinthians não ganhar no final do ano Quem é Corinthians aí? Quem é Palmeiras aí? Palma a palma aqui, ó Tem muito São Paulino aí hoje também? Tem muito Santista também? Vamos deixar isso pra lá, né? Que eu tô sem moral pra falar Pra toda rapaziada que tá solteira aí hoje Isso aí é pra vocês Vamos cantar junto aí? Vamos cantar junto aí? Tchau!